Aperta o K Por que que ta falando? Você escolhe um mod Once chance, time no limite Once chance One chance Free mod Ah, você vai no mais fácil? Vai no One chance Não, Julio, eu vou começar no mais longe, carai Obrigado por deixar... Viu? Pode, você tem que pegar o mouse Coloca o mouse Coloca o mouse Caralho Vira pra frente, assim Caralho Agora, pega o espaço Eu nunca joguei flat board na minha vida Como é que faço? O que? A polícia atrás de mim Só que to metendo a cara Calma, calma Você não pode deixar ele real em nada Que não seja onde eu sou O que? Acha as pessoas na rua? Os caras não fazem Ai, ai, ai O que que essa polícia ta aqui, idiota? O que isso era? Aqui, aqui, aqui Ai, carai Pera ai, cadê meu óculos? Não da pra entender esse jogo Não da pra entender? Você foi direto pra... Cadê gente? Cadê eu? Você tem que falejar as coisas Você não pode sair voando assim Com a gente sem saber o que é Crack, olha lá, vou bater naquele cara Ai Pera ai O cara saiu do lugar Ai que desgraçado, gente Tem um rapor de um teto Tem um rapor de um teto Eu vou lá saber que tem um teto Ai ó Ai ó Assim ta fácil Assim ó Ó Nossa Cara Juro Você deixou eu ficar Não jogar assim Quer dizer Você fez eu jogar pra mim Só quebrar a cara Eu esqueci Que fazia mais tempo Que se não jogar Vou jogar Ae Agora Se você cair Você perde esses pontos Entendeu? Ah Desse jeito Agora ele começa tudo de novo Filho da puta Pega ai Ele ta fugindo de si Eu vou te matar Seu viadinha Merda 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 Levanta rápido Sou desgraçado Vou te pegar Vou te pegar Mas o que que é isso na cabeça dele? Merda Merda Ai Eu consegui Toma no cu de vocês O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Tem que voar mais alto Aí você cai em cima da pessoa Você não vai assim de frente Você vai voar no alto e cai em cima da pessoa Sim É É Mas olha Olha pra baixo É isso Você é uma pessoa assim Aqui ó Meu Deus Meu Deus Onde você foi parar? Caralhinho Não deixa o mouse assim ó E pra baixo Tá vendo? Você vai movimentar a câmera Aí você olha pra baixo Mas não Começa a voar Começa a voar Vai Voa alto Agora é movimento maior A gente já falei É Eu Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Cuidado Sobe 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 Volta lá Volta lá Caralho é onde que eu tava Ai 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 Pessoal Oeeeee O que 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 você fez? O que que você fez? Cheater Ai 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 Ele menstruou Ele menstruou Ele ganhou de cara No chão Ai desculpa cara Pera, senão não estuda. Não. Espera aí. Nossa, que caralho. Não, o que é essa rampa aqui? Você não saca, que tipo... Você tem que pular mais alto, gente. O pior é que essa cara. Eu tô aqui na... Ai, eu vou pegar aqui por isso. Eu vou pegar ele. O quê? Cadê o outro desgraçado? Não deu, não. Olha lá, lá vem o viadinho, policial. Você vai atirar em mim, seu desgraçado. Juro, sem pressão. Eu fico assim, nervosa. Gente, que jogo cretino. Que cretinagem. Eu vou matar esses caras, nem que eu morro. Ai, eu morri. Não deu pra matar. Vamo lá, vamo atrás. Agora, meu objetivo de vida é esse. Cadê o gordinho? 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 O quê? Que que é isso, gente? Vocês são loucos? Cadê o gordinho? Cada policial que você bate... É dois, eu sei. Eu sei. Já me falam os três. O quê que é aquela policial? É, filho. Os caras vêm aqui. Só, 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 só. Só, só, só. Vira bem, vira bem. Passou meu correo. Nossa senhora. Vou contratar alguém, mas vai ficar perdendo espaço pra mim. É verdade, né? Eu tô sentindo uma coisa estranha O que é esse otário que eu tô brincando de chimpanzé aqui, girando no chão, gente? Dá pra morrer, essa porra? Claro, eu só vi, nossa, eu não vi Vamos embora daqui, então, só mesmo, eu não sabia disso Seus otários, o que é... O que vocês estão ocorrendo, gente? Calma, é só um chifre Ah, é só um chifre, né? A parede, a parede, meu Deus Nossa senhora Você não me avisou do chão Peraí que eu tenho que passar o olho Cara, é fim da semana Você viu, né? Que bacana Tem um chão ali Com um poste Deixa eu contar a história? Deixa eu contar a história Nossa Tem um chão Com um poste Filho da fusa Júlio, você me assusta, sabe? Você acha que eu tô apertando Você acha que eu tô apertando Apertando no espaço, porque eu sou uma louca Porque eu sou feliz? Pode ser, mas... Não, no momento não era, tá? O que que dá mosca? O ovos A mosca nasce dos ovos Eu tô ensinando biologia Filha da puta, né? Acha uma pessoa cabeçuda Que daí você acerta Nossa senhora Tá fazendo tanto voo Arrasando Nossa senhora Ó, valeu, cara Você matou no meu lugar Desgraçado Eu não sei como é que você não morreu aí Ah, essa foi a vida Porque você Eu acho que... Ah, eu sei que não ia valer ela Claro que vale E ela levantou Tá andando Tá vindo Eu também Não sei se é esse Tipo Meus Nos Modos negativos Filho da puta Para de ficar rodando Rodando em círculos Olha lá Ele acha só um pássaro Cadê o desgraçado? Peguei Toma na sua cara Peguei Júlio, você para de ficar meio focando Aí, vou nadar Peraí que vou pra Bahia agora Vai, vai longe dele Assim? Cala a boca, ó Papo? Júlio, eu sou uma galinha Você é viadinho? Você é viadinho? Mano, vamos correr Que vocês estão ganhando Fica comendo rosquinha Vem pra cá O foda da polícia Que a gente começa correndo É mais divertido Ai, caralho Quando você vê que você está passando por cima Já começa a apertar espaço Não deixa ele cair Sim Não é assim, você tem que pegar as pessoas Eu não consigo enxergar Agora eu quero rir Nossa senhora É, mas eu tenho que comprar um teclado novo Nossa, é É um shot Ô, louco Seria de bônus Eu acho que eu tenho bastante velocidade na cadeia Nossa, 5 pontos Para, Júlio, que eu estou ficando tensa Júlio, eu estou ficando tensa Para Vou fugir do foguete O que é isso? 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 O que é essas pessoas mortas? Desaparece? Fica atrapalhando? Vem cá, Júlio, Júlio Tá bom, vamos ver então O que é esses pontos pretos aqui, gente? Onde? Nossa, pelo céu Ai, ai, ai Não sei também, Júlio A vida é assim Você faz coisas e não sabe o que você fez Você vai ter que refletir depois O que você fez O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma convenção de... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigada Pelo do solo Nossa, certeza Você me assusta Ai, cara, cara Cara, esse mouse deu o que for Ai, gente, minha garganta O que é isso? O que é isso? É um homem bomba? Você viu? Nossa A cada segundo foi pra confirmar Você tava morto Que revolta, gente Que revolta Que absurdo Que abs Eu estou aqui jogando Deboa Por que que tá essa barra aqui? Tira essa barra Eu vejo a hora Já tá dormindo Não, agora você não tá no modo Não, eu quero voar Porra